E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas para mais um PodBet, dessa vez o episódio número 8. E antes de passar aqui o convidado para vocês, quero falar sobre os nossos patrocinadores, que é um 8.8bet, 100% de bônus, até 200 reais no seu primeiro depósito. Tem PIX no depósito, PIX no saque também. A UpCâmbio Online sempre fortalecendo para você que procura a Estropey com uma das melhores taxas do mercado para vender ou comprar créditos nas suas apostas. É só falar com a UpCâmbio Online, beleza? Então vamos lá, episódio número 8 aqui do PodBet, o podcast mais arretado das apostas esportivas. O último episódio deu o que falar, muitas polêmicas e dessa vez tem um amigo meu aqui de longa data, que é o Paulo Barreto. Seja muito bem-vindo ao PodBet, Paulo. Se apresenta aí para a galera, para que a galera possa conhecer quem é o Paulo Barreto. Fala Sérgio, prazer estar aqui com você. Meu nome é Paulo Barreto e estou aqui nas apostas esportivas muito por conta dessa amizade com o Sérgio. Em 2018 eu estava ali buscando a profissionalização dentro das apostas e aí a partir de um curso conheci o Sérgio, ele me incentivou muito para vir para as redes sociais. Eu já fazia um trabalho ali, vamos dizer assim, fora das quatro linhas para outros apostadores. Ele me convenceu a trazer esse trabalho para o público e a partir de então a gente deslanchou com alguns projetos, algumas parcerias que fizemos também no meio desse caminho. E hoje estamos aqui para conversar sobre futebol, sobre apostas e tudo mais que surgir aqui no depósito. Com certeza. O Paulo não falou, mas ele é mestre em matemática, tem sua carreira aí na matemática e é professor hoje em escola. E eu queria saber, né? Eu acho que há uma dúvida da maioria do pessoal que vê quando vê as... Qual é a sua profissão? É matemático. Isso ajuda de alguma forma dentro das apostas? Até que ponto você utiliza os cálculos matemáticos para desenvolver suas metodologias e analisar seus jogos? Pois é, isso é uma coisa interessante, né? Porque quando eu comecei lá atrás eu tentei ao máximo desvincular a minha imagem de professor e de matemática com as apostas esportivas, né? Então a gente conversava muito sobre isso e eu sempre tentava fugir um pouquinho disso. Mas quando a gente vai estudando, aprofundando um pouquinho mais do conteúdo dentro das apostas esportivas, você vai ver que a gente trabalha numa coisa fundamental, né? A peça fundamental dentro das apostas esportivas é a precificação. E quando você fala de precificação, você fala de matemática. Você fala de porcentagem, você fala de probabilidade, você fala de uma infinidade de coisas aí que você tem que analisar. Então a gente está trabalhando com estatísticas a todo momento. Claro que a leitura de jogo é muito importante, né? Então, por exemplo, você pega um cara aí que é muito foda, né? Um comentarista tipo PVC. O cara conhece demais de futebol. Mas será que só isso basta pra ele ser lucrativo dentro das apostas esportivas? Não, ele precisa de outras coisas também. A mesma coisa, o cara entende muito de número, é mestre em matemática, em estatística ou em qualquer outra coisa. Basta só isso pra ele ser lucrativo dentro das apostas? Não. Mas isso ajuda? Ajuda demais. Então assim, graças a Deus me ajudou bastante. Eu penso muito sobre essa vertente, né? E tento trabalhar nisso nos meus produtos, né? Inclusive com cursos e outras coisas que a gente faz dentro do mercado. Com certeza. Principalmente seus conteúdos, né? São muito voltados a esse ponto de análise, estatísticas. Tanto é que você tem um curso que é o Bettex. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre ele, que é muito isso também, né? Você disponibiliza planilhas e cálculos pra os seus seguidores. Mas você falou sobre um ponto que eu acho que é importante pra todo apostador, que é a precificação, cara. O que é que é a precificação e como é que você faz uma precificação de um evento? Pois é, né? Aí tá o x da questão, né? Esse é o ouro das apostas esportivas. Porque quando você tem uma boa precificação, você consegue vantagem dentro do mercado, né? Quando você tem uma precificação ruim, você consegue uma desvantagem. Bom, tem controle emocional, gestão de banca, diversas coisas que são importantes dentro das apostas. Mas a precificação é o ponto central, né? Se você quer ter lucratividade dentro das apostas esportivas em longo prazo, você precisa ter uma precificação apurada. E quando é que você sabe que isso acontece? Não tem jeito. É testando dentro do mercado, né? Não tem como um jogo, um detalhe decidir isso. O que vai decidir isso é a sua experiência dentro do mercado, os métodos que você vai utilizar. Bom, então tem diversas maneiras de você fazer isso. Tem as precificações subjetivas, muito utilizadas principalmente por quem trabalha em mercado de baixa liquidez, né? Mercado europeu, como a gente chama. Mercado ali de 1x2, mercado de dupla chance, de empate anular aposta, esse tipo de coisa. E tem os mercados asiáticos, né? Que são os mercados ali das linhas asiáticas, menos 1,25, menos meio, enfim, tem diversas linhas aí. Então tem duas vertentes, né? Tem as vertentes daqueles que apostam por questões subjetivas, mas mesmo quando você está trabalhando... Que é uma coisa que eu bato muito na tecla, né? Mesmo que você trabalhe com questões subjetivas na sua precificação, você tem que transformar essa sua subjetividade em número. Pra daí você conseguir chegar o preço, chegar aquela cotação, né? Que está aparecendo lá na casa de apostas e comparar com a sua. Então quando você trabalha subjetivamente, tem uma objetividade, tem estatística ali no meio. E o cara que trabalha com estatística também tem subjetividade, não tem uma coisa desvinculada da outra. E vou te explicar por quê. Então eu vou dizer assim, ah, eu criei um método 100% à base de estatística. Não tem subjetividade. É claro que tem. Por quê? Quais são as estatísticas que você escolheu? Qual foi o recorte de jogos daquelas equipes que você pegou? O que é que é relevante naquilo ou não? Então assim, qual o peso que você vai dar? Por exemplo, fora de casa, dentro de casa, os últimos jogos, os jogos das 5 temporadas. Eu já vi apostador e lucrativo pegando os jogos das últimas 5 temporadas das equipes. Sendo que aqui no Brasil, por exemplo, as equipes mudam o tempo todo. Então assim, não tem receita de bolo, mas você tem que entender como é que funciona. Para explicar cada um aqui, a gente tem precisado de um quadro, de muita coisa. Mas tem muito conteúdo aí no Instagram, no YouTube, tanto no meu como no nosso serve, como de outros apostadores aí que vocês conhecem também. Com certeza. Então é um pouco disso, né? Um pouco de estatística, um pouco de subjetividade. E dentro da estatística também existe a subjetividade por conta do peso que você dá para cada fator estatístico, do que você leva em consideração. E você falou sobre um ponto também que é a leitura de jogo. Hoje, dentro das suas apostas, você também aplica isso, né? Você não faz somente pré-jogo, faz em live também. E hoje, suas apostas estão mais o quê? Pré-jogo, mais em live, meio termo? A maioria dos investimentos são no pré-jogo, né? Eu prego muito por isso, principalmente por essa jornada dupla, né? Que eu tenho, às vezes até tripla, porque eu invisto em outras coisas também, né? Então, assim, como eu sou professor em quase tempo integral, né? Então, eu prezo muito mais por dar valor às apostas pré-jogo, né? Que me deixam mais confortável ali. E quando eu tenho um tempinho, realmente, eu acompanho algumas partidas em live. E no live, né? Aí sim, entra muito essa questão da leitura de jogo. Alguns mercados, como o mercado de escanteio, que eu compartilho lá no Telegram, né? É um mercado que depende muito da leitura de jogo. E quando eu falo de leitura de jogo, engloba aí também uma leitura de mercado. É que você não pode desvincular o que tá acontecendo na partida, naquele momento, do que o que o mercado tá te oferecendo. Porque, assim, ah, esse time aqui tá muito em cima. Esse time aqui tá atacando. Esse time aqui tá, teoricamente, próximo do gol, né? Mas eu vou investir, realmente? Quanto é que o mercado tá pagando nisso? Porque o mercado tá assistindo um jogo igual a você, né? Então, precificar dentro do live, na minha visão, é muito mais complicado do que você precificar fora. E uma dica que eu deixo pra galera que trabalha em live, é quando você estiver assistindo alguns jogos, né? Acompanhar a movimentação do mercado de todos esses jogos. Por exemplo, você tá, sei lá, de olho no mercado de gols. Tá rolando a rodada aí do Campeonato Brasileiro. Então, você tá com três jogos abertos. Por que que essa linha nesse jogo tá maior? O tempo é o mesmo. Mas aqui a linha tá num e meio. Nesse outro tá num e vinte e cinco. Será se isso aí é um desajuste do mercado? Ou por que aquele jogo tá mais movimentado e o outro tá menos movimentado? Por que um time tem mais necessidade de vitória ou o outro tem menos necessidade de vitória? Então, são todas essas análises, né? Essa análise comparativa, eu acho muito interessante. Que você pode utilizar até no pré-jogo. Você falou de precificação anteriormente. Então, você pega ali um jogo. Vou colocar a hipotética aqui. Flamengo versus Corinthians. O mercado tá no menos meio. Ou seja, favoritismo ali do Flamengo, né? O menos meio é a vitória do Flamengo. Ali a linha. E empate ou Corinthians pro outro lado. E aí você pega São Paulo e Atlético Mineiro. E a linha tá no menos meio também. A distância do Flamengo pro Corinthians é a mesma do Atlético pro São Paulo? Então, se for, ali tá bem precificado. Agora, se essa distância for maior, né? Você acha que o Atlético é muito melhor do que o São Paulo quando você compara Flamengo e Corinthians? Significa que ali tem um desajuste. Então, por mais que ali não seja aquela precificação lá, ó, cheia de números, cheio de coisa. Mas é uma precificação que tem sentido. Que faz sentido pra você. Por quê? Porque isso é uma precificação comparativa. É uma das maneiras de você precificar um jogo. Show de bola, cara. E é muito isso, né? Tempo de tela também. Porque eu... Como foi que eu desenvolvi minha leitura de jogo? Duas telas. Trabalhando com duas telas. E pra quem não tem duas telas, coloca um celular. Vai usando o celular. Um tabletzinho, alguma coisa. Minimiza lá. As janelas. Coloca a odd da casa de apostas aqui de um lado. O jogo do outro. Vai vendo a movimentação baseada aqui no que você tá vendo o que tá acontecendo. Com o tempo você vai aprendendo, né? A movimentação do mercado. E comparar. Aqui tem valor. Aqui não tem. Essa odd. Ela poderia tá mais alta. Essa odd poderia tá mais baixa. Aqui poderia tá, sei lá, uma linha diferente. E eu aprendi muito isso também estudando o trade esportivo. Apesar de eu não ser trader esportivo. Eu trabalho com uma aposta pré-jogo na maioria das vezes. E na categoria Panther. Mas eu aprendi muito com o trade esportivo. Você também desenvolveu essa habilidade de leitura de jogo e apostas ao vivo com a galera do trading? Exatamente isso, Sérgio. Fiz esse mesmo caminho. Eu tinha muita dificuldade, quando te falei, nessa época de 2018. Mesmo em casas físicas, já mudando ali pras casas online, né? Foi aí onde eu fiz essa transição. De 2017 pra 2018 eu fiz essa transição. Casa física pra casa online. Quem não sabe, aqui no Nordeste, né? A gente tem muita banca física. Questões complicadas aí. Coisas que eu não aconselho pra ninguém. Mas a gente passa por esse processo, né? O Sérgio já acredita ter passado por isso também. Então, fiz essa transição e eu tinha muita dificuldade nas apostas ao vivo. E aí veio essa coisa, né? De tentar olhar pro trader. E aí eu tive uma experiência em 2019. Que entrei num grupo lá na comunidade dos traders, né? Com a galera aí Netuno. No Facebook, né? É. Tem no Facebook e tem no Telegram também. Ah, sim. Eu era mais ativo no Telegram que o Facebook eu usava muito pouco. Então, eu usava mais o Telegram. Então, eu era muito ativo lá. Então, tem o Matos. Tinha o Theo, como eu falei. O Carboni. Muita gente bacana aí do trader. E eu comecei a interagir ali como seguidor, né? Também e tal. E dando as minhas leituras, os meus pitacos. E eles me convidaram pra ser moderador ali do grupo, né? Um dos administradores do curso. Mesmo sem eu ser trader, né? Só pela minha interação ali com a galera. Então, foi uma experiência muito boa. E o que eu fazia, né? Eu ficava muito inclinado aos meus preceitos ali pré-jogo. Tipo, eu assisti Flamengo e Corinthians. Então, eu já sei como os times se movimentam e tal. Então, eu ficava muito naquela. Então, pra melhorar a leitura de jogo, eu fui buscar um campeonato que eu não conhecesse nada. Então, eu estudava nada do campeonato. Esse campeonato era o campeonato australiano. Então, tipo, eu não abri aplicativo pra olhar os últimos jogos. Não ia atrás de jogador. Pra mim, é camisa preta contra camisa branca. E aí, ia pro mercado. Pô, do jeito que tá acontecendo aqui no jogo. Que entrada eu faria? Qual é a entrada que eu vou fazer? Aí, fiz uma bancazinha pequena e tudo mais. Pronto. Com isso, eu fui apurando a minha leitura de jogo. E criando meus métodos pra live, né? Métodos que não dependessem de análise pré-live. É aí onde surgiu também os meus investimentos em live em escanteios. Que é o que eu faço lá. Então, estabeleço ali tempo, odd, situações de jogo. Uma dica que eu deixo pra galera, quando você vai pra planilha, né? Você não pode... Você tem que ser o mais detalhista possível. Então, o que é que eu fiz? Cenário 1. Então, cenário 1 era o quê? Por exemplo, time favorito perdendo, né? E conseguindo atacar. Cenário 2. O juiz parou muito o jogo. Então, vai ter muita créssimo. Cenário 3. Jogo empatado. E os dois times tentando atacar. Então, dentro desses cenários, qual foi o que me deu mais lucro nesse mesmo mercado? E aí, eu fui juntando os cenários que funcionavam mais. E descartando os cenários que funcionavam menos. Massa, show de bola, cara. E hoje você faz suas apostas somente escanteios. Porque precisa de cenários diferentes pra apostar em outros mercados. Por exemplo, gols. Quando o jogo tá aberto, tá lá e cá. É uma estratégia que eu utilizo pra apostar em gols, por exemplo. Três chances de perigo de uma equipe. Pra apostar a favor de um time. Num handicap, por exemplo. Então, nesse sentido. Quais são os padrões que você enxerga? Você é um cara que entende muita tática também, né? Mas se pudesse resumir ao máximo. Assim, padrões táticos que determinam algum cenário de jogo pra ser extraído dentro das apostas. O que era que você poderia passar pra galera? Bom, então. Depende muito do mercado que você vai falar. E mais uma coisa. Você falou do trader, né? Isso eu aprendi com o Netuno. Ele fala muito do método de filiais. Quem acompanha o trabalho do Netuno já conhece. O que é isso? Ele escolhe alguns mercados ali, né? Determina mercados bem específicos, por exemplo. Over goal limite. Over canto limite. Menos 0,25 no favorito. E aí ele vai testando esses mercados. Os mercados que vão dando certo. Você continua. Os mercados estão dando errado. Antes de você desistir deles, né? Você tenta fazer um ajuste. Um ajuste de cenário. Esse cenário aqui não tá funcionando. Vamos pensar num outro cenário que ele possa funcionar. Aí ele não funcionar de novo. Aí sim você descarta. Então assim. O meu mercado nesse tipo de jogo. Quando eu vou pro live. Eu trabalho nesse sentido de filiais. Então eu faço escanteios. E historicamente o meu mais lucrativo foi o menos 0,25 favorito. Então eu tenho umas características ali do pré-jogo. Pra selecionar. Aquelas equipes. Qual o jogo pode ser que eu faça essa entrada. Aí tem a questão do tempo de jogo. Que eu coloco ali uma margem de tempo de jogo. Pra fazer essa entrada. E tem o cenário do jogo. O que é que tem que tá acontecendo. Então por exemplo. Flamengo. De 2020 por exemplo. Flamengo ali do Rogério Senna. Era um time que geralmente no pré-jogo. Seria um jogo selecionável. Porque o Flamengo geralmente era favorito. Então eu buscava uma odd ali de 1,60 pra baixo. Então eu já ficava de olho ali nos jogos do Flamengo. E outros times que também tinham esse 1,60 pra baixo. E o time tinha que tá pressionando. Mas também tinha que tá bem postado defensivamente. Ou seja. Dificilmente eu fazia essa entrada no Flamengo. Por quê? Porque o Flamengo muitas vezes pressionava. Mas quase sempre tava mal postado defensivamente. Lembro muito claramente um jogo contra o Grêmio. O Flamengo deu uns 10 chutes ao gol no primeiro tempo. Uma pressão muito forte. E o Grêmio saiu no contra-ataque. Pegou a defesa desarrumada. E gol do Grêmio. 1x0 pro Grêmio no primeiro tempo. Então é uma coisa que aconteceu demais. Com certeza. Então o Flamengo de hoje é diferente do Flamengo de antigamente. Como é que você analisa esse time atual? Até porque você é flamenguista, né? Pois é. É por isso que geralmente eu dou os exemplos do Flamengo. Quem melhor pra entender de um time do que o próprio torcedor? Então durante muito tempo eu não apostei em jogos do Flamengo. Exatamente por isso. Pra não misturar o torcedor com o apostador. E acho até uma boa estratégia pra quem não consegue ainda separar. Hoje eu já consigo separar. Então, assim, pra mim é melhor. Inclusive Flamengo, Fortaleza, Ceará. São os times que eu mais lucro. Se eu for escolher os times que eu tenho mais lucro na temporada. São esses até porque eu acompanho muito mais de perto. Quando você fala de antigamente, hoje o Flamengo é muito melhor. Porque o Flamengo de antigamente que eu conheço era o Flamengo que vivia ali brigando pra não cair. Então, assim, inclusive o Neme dessa semana, né? Que o cara colocou aqui contra o Fluminense. Que o Flamengo tava irreconhecível, né? Aí o outro respondeu. Irreconhecível era o de 2019, né? Porque esse aí é o Flamengo que eu conheço. Então, eu conheci sofrendo muito com o Flamengo. Porque foi tempos difíceis, né? Tempos difíceis. O campeonato de 2009 que a gente venceu. Muito graças ali o Adriano e o Petkovic. O Petkovic só jogou no Flamengo naquele ano. Porque o Flamengo devia dinheiro a ele. Então, foi por isso que ele jogou lá. E o Adriano tava largado ainda na carreira e tudo mais. E os dois ali fizeram a diferença num time que tinha Toró, Williams no meio de campo. Então, era assim, um time que você olha e você... Pô, muito diferente desse de 2019, né? Então, um time que ficou pra história. Um dos melhores futebóis. Futebóis não, né? Pelo amor de Deus. Um dos melhores futebol que eu já vi aqui no futebol brasileiro. Um time encantador. Mas eu falo assim no sentido de hoje o Flamengo ter a maior receita. Um bilhão, né? É o time que mais ganha dinheiro. Tem um elenco que eu acredito até que seja mais forte do que o 2019. Talvez não tenha um bom treinador como em 2019, o Jorge Jesus. E, por exemplo, campeonato carioca, Fluminense levou. Aí chega o campeonato brasileiro. Não tem título. O Galo ganhou. Libertadores, deixando a desejar também. Então, o que é que tá acontecendo hoje com o Flamengo? O que é que você analisa? Taticamente? Emocionalmente? Bom, você veja assim. O Flamengo passou por troca de treinadores, né? E aí, o que é que acontece? Trazendo pro de hoje, ele traz uma filosofia muito diferente pra equipe, né? Ele joga agora com a linha de 3, né? O Felipe Luiz faz esse zagueiro pela esquerda. Ele ainda não se adaptou ainda. Tanto que nesse gol, um dos gols do Fluminense na primeira partida, ele tenta tirar a bola do cara como lateral. Como se ele estivesse na lateral, dando um toquinho, né? Se é um Felipe Melo da vida, ou se é um zagueiro de origem, ele rasga aquela bola, o cano não pega na bola, né? Então, assim, é uma falta de estrutura ainda nesse sentido. E quando ele jogou na Europa, ele jogou... O técnico, né? Que eu digo assim, o treinou times europeus. Ele jogou em times que, geralmente, ou dominavam com larga vantagem, que foi nos campeonatos periféricos, ou time de meio de tabela, como a Fiorentina, né? Então, ele ataca numa linha de 3, tenta defender numa linha de 4. E isso atrapalha muito. Felipe Luiz, por exemplo, que foi o que eu falei, ele é zagueiro pela esquerda, né? Mas no momento defensivo, ele tem que ser o lateral esquerdo. O Rodney, ele joga na ponta direita, mas no momento defensivo, ele tem que fazer a linha de 4 pela direita. O Meia, na hora do ataque, joga ofensivamente como central, que seria o Arrascaeta, mas na volta, ele tem que fechar a linha de 4 pelo lado direito. Então, assim, são funções táticas, né? Que precisam de muita empolgação do jogador, muita vontade, muita dedicação, e inteligência tática também. Não que esses jogadores do Flamengo não tenham. Mas até que ponto esse elenco campeão está disposto a isso, né? Por que você treinar um elenco campeão é muito complicado, né? O Corinthians, do Tite, teve muito disso, né? E o técnico, a diretoria, se agarra muito a isso. Na minha visão, tem alguns jogadores ali que já passaram do ponto, já estão em um momento descendente na carreira, e aí deveria ter uma renovação. Mas como é que você vai tirar um ídolo do clube que recentemente ganhou muito? Então, você fica meio que numa sinuca de bico. Mesmo assim, o Flamengo vem sendo vice aí, acho que é cinco vices seguidos, né? Mas é muito melhor do que estar no meio de tabela, né? Então, quando você tem um time qualificado, você consegue superar essas coisas, né? Agora, acredito eu que o trabalho vem sendo mal feito. Os jogos que eu vi, né? E que dei mais atenção ali contra o Vasco, e agora contra o Fluminense, a equipe não me agradou. Não sei se uma mudança no comando, né? Possa mudar isso. Eu acredito que é o mais fácil de acontecer, porque no Brasil as coisas funcionam assim, né? Com certeza. É mais fácil trocar um treinador do que o elenco, né? Mas isso só mostra o quanto o Paulo é preparado, taticamente, né? Falando, entendimento sobre futebol, e também por semestre de matemática, nas questões estatísticas. E isso dá muita credibilidade e autoridade pra ele falar de após-esportivas, tanto é que hoje você tem um curso muito bom, que é o Bettex, né? Mas antes da gente chegar nele, eu queria partir em ordem cronológica. Você falou sobre seu início, banca física e tudo mais, mas como foi que você começou a aparecer no cenário das apostas? Como foi que você começou a criar conteúdo? Como é que você deu as caras nas apostas esportivas? E o pessoal começou a conhecer você por esse Paulo Barreto de hoje? Pois é, né? Você vê, como eu disse, no início eu tentei descolar esse professor do apostador, né? Até meio com receio ali. Hoje você continua sendo professor e apostador. Isso. Aposta pra você é o quê? Renda extra ou...? Aposta pra mim é uma profissão, né? É uma profissão tão importante quanto a minha de professor. Aí, como a aposta esportiva é uma renda variável, né? Às vezes você ganha mais com aposta do que no trabalho formal, vamos colocar assim, né? E às vezes o contrário, né? E às vezes na aposta você perde também. Então, a vida é assim. Mas como você falou de cronologia, né? Do início. Eu tinha muito receio, assim, de aparecer nas redes sociais por esse motivo, né? Pra não atrapalhar nada nesse sentido, assim, da minha outra profissão. E porque também eu já tinha tido experiências ruins com rede social de questões pessoais, né? Mas aí eu acabei conhecendo você, né, Sérgio? Você sabe disso. A maioria das pessoas sabem disso também. Sou muito agradecido ao Sérgio. Ele é mais novo do que eu, mas nesse sentido, é um cara que me deu muito conselho, né? Me ajudou bastante. Então, ficou ali pegando no meu pé. Ah, você tem que mostrar o que é que você faz e não sei o quê. Foi o primeiro cara a fazer um vídeo sobre um conteúdo meu, né? Foi aquela análise ali sobre o campeonato cearense, né? 2019 e aquela coisa toda. Então, isso aí foi dando um estímulo. Criei o Arquibancada Cariri, né? Que era onde eu fazia um trabalho parecido com o Trader também, adaptado pro Panther, né? Inclusive é uma dica que eu deixo pra galera, né? Você pode aprender com muitas pessoas. E ali você vai fazendo os ajustes. E o que é que eu fazia ali? E acompanhando os times cearenses durante a temporada, né? Então, muita gente me procurava. Assim, foi com o Sérgio, né? A gente trocava muita informação. Ele me dava a informação lá dos times do Sergipe. Eu dava a informação pra ele. Foi assim que eu conheci o Eric também, né? O Eric procurou o Sérgio pra falar comigo. E aí, conheci ele também. Foi assim que comecei a trabalhar na Panther Place pro Danilo Pereira. Então, várias pessoas... Já conheci ele do curso, né? Ele já tinha me pedido algumas informações de times e tudo mais. Foi um dos caras que eu trabalhei. E é isso. E antes disso, em 2018 também, eu trabalhei com alguns pilantras aí do mercado, né? Não vou citar nomes porque é uma coisa do passado. Mas por que assim, pilantras? Porque... Eu quero mesmo, assim, enganavam as pessoas e tudo. Só que eu não sabia, né? Esse caso foi assim. Tem um canal, né? Você é dessa época aí que tinha vários canais, né? De apostas. Que era mais de pitaco, né? Assim, os caras mandavam o de 1,30, o de 1,20. Tava nem a isso. Eu queria saber quem vai ganhar. Duplinha, triplinha, múltipla, não sei de quê. E aí, tinha muitos canais, né? E tal. E eu segui alguns pra ver se eu aprendi de uns, de outros. Comprei muitos serviços. Comprei o serviço do Sérgio, comprei o serviço do Danilo, comprei o serviço do Carapostar. Todo tipo de serviço. E outros serviços menos conhecidos também, né? Pra poder entender como é que essa galera fazia pra poder aprender com eles. E aprendi muito o que fazer e aprendi muito o que não fazer também. Via negativa, como eu chamo. E aí, acompanhando um grupo desse, né? Comecei a conversar com os caras. Eu sou muito fã de NFL. Aí os caras, ah, esse cara manja de NFL. Comentava muito sobre NFL no grupo, né? Aí eles começaram a me pedir os palpites, né? Da NFL e tal. E aí eles iam lá no canal deles e gravavam, né? Os palpites. Compartilhando os seus palpites. É, os meus palpites e tudo. Fazendo repasse. Exato. Aí me ofereceram um contrato. O contrato era eu passar os palpites pra eles e ficar no grupo deles de graça. Um grupo que, quando eu fui olhar a planilha, as coisas e tudo mais, era tudo meio que enrolado. Já fazia isso. Exato. Eu queria que você trabalhasse de graça. Exato. Aí foi aí onde eu saí daí também. Foi em 2018, como eu falei, né? A tentativa da profissionalização, de entender mais sobre o mercado, comprando curso, comprando serviço, investindo realmente pra poder ter um retorno depois. Então, aí apareci com esse projeto da arquibancada, né? Cobrindo os times cearense em série D, série C. Arquibancada Cariri. É, Arquibancada Cariri. Na época. E logo depois surgiu, né? Acho que até conversando com você, pra gente aumentar um projeto e tal, o Arquibancada Brasil. E aí, o resto é história que a gente vai contar. Daqui a pouco. Pois é. Graças a esses projetos, o Arquibancada Cariri foi uma coisa muito nova, né? Uma coisa bem nichada e que não tinha no mercado das apostas que ajudou a mim e a muitos apostadores. Eu fui muito lucrativo no Campeonato Cearense daquele ano, muito por conta das informações que você compartilhava e isso foi muito bom, não só pra mim, como pra todos. Depois veio a oportunidade de você expandir pro Arquibancada Brasil pra você trazer informações a nível Brasil, uma coisa mais ampla que trouxesse mais pessoas pra acompanhar o seu trabalho e isso foi muito bom também. E graças a isso, você passou a dar muita oportunidade pra galera, não foi? Você foi um cara que eu tava analisando, caramba, esse cara passou pelo Arquibancada Brasil, esse aqui pelo Arquibancada Cariri e muitos nomes hoje das apostas já passaram por ali, né? Como é que você se sente dando a oportunidade pra essa galera e o que é que você fazia pra dar essa oportunidade? Os caras chegavam até você, você ia atrás desses caras que eram bons, já tinham resultado, como era que era isso naquela época? Cara, no início, assim, eu pensei muito na minha questão, né? Eu queria um lugar ao sol, vamos dizer assim, né? Depois que eu decidi realmente mostrar o meu trabalho e eu tive a sorte, a oportunidade de pessoas como você, como o Danilo, né? Os caras que já tinham muito nome no mercado, né? Ter se afeiçoado ali, né? Entendido que, visto logo que eu era uma pessoa séria, uma pessoa que tava tentando contribuir, o pessoal lá da comunidade do trader também, como eu falei, né? Então, logo, pessoas assim, muito sérias do mercado viram um potencial, alguma coisa ali em mim, e eu vi que era muito difícil pra outras pessoas, né? Muito difícil pra outras pessoas, então, eu procurei tentar o máximo da oportunidade, né? Um dos caras que eu dei a oportunidade, né? Então, nem sempre a gente acerta, né? Ele tava fazendo o curso comigo também, aquele curso que a gente se conheceu, né? E logo, eu trouxe ele pro arquibancado Cariri ainda, foi um primeiro teste, ele morava também no interior, então podia dar informações de outros times. Na capital, como eu conheço muita gente, né? Então, não precisava muito assim desse informante, vamos dizer. Mas do interior, eu precisava, do interior que fosse mais longe ali do Cariri, que é onde eu moro. E logo, o cara aprontou uma, né? O cara tava vendendo o curso do Danilo, né? Mais barato. Isso. Fazendo pirataria. Fazendo pirataria, repasse. E assim, cara, você vê como são umas coisas ruins, né? Coisa que assim, totalmente contra, fere tudo que eu penso sobre a vida, né? Sobre as apostas. E daí surgiu uma oportunidade, porque o Danilo veio me chamar, veio perguntar e tudo mais, porque eu já tinha feito outros trabalhos pra ele e tudo, como era aquilo e tudo. E ali, foi onde surgiu a Panther Place pra mim, né? Eu mesmo com poucos seguidores, né? Foi o segundo subagente da Panther Place no Brasil, né? Então, foi uma coisa que me deixou muito orgulhoso e partiu de uma coisa ruim que aconteceu, né? Nesse sentido. E isso não, isso me fez continuar dando oportunidade às outras pessoas, porque eu pensei em parar ali e disse, não, cara, vou fazer meu trabalho sozinho e pronto, porque eu sou responsável só pelas minhas coisas. Pra não se decepcionar, também com outras pessoas, né? Exatamente. Mas, eu disse, não, cara, é assim mesmo, a vida é assim e tudo, você vê que apareceu uma outra oportunidade, né? Ver que a pessoa entendeu e viu que eu sou desse jeito e aí surgiu. Então, fui pedindo indicações de outras pessoas do meio, né? Fui fazendo testes com a galera, teve gente que trabalhou comigo ali três meses, né? Vamos dizer assim, fora dos holofotes pra eu poder ver, enxergar e tal o que fazia, porque a ideia, era uma ideia, tinha um programa no Esporte TV que era o Passaporte Esporte TV, não sei se a galera se lembra aí, que mandava os repórteres pro mundo inteiro, né? Tinha um repórter na Itália, principalmente antes da Copa do Mundo, um repórter na Itália, um repórter, cada lugar ali que tivesse, né? Uma equipe que fosse participar. Então, eu pensei em fazer isso no Brasil, do jeito que eu fazia na arquibancada Cariri, porque o grande lance da arquibancada Cariri não era as dicas de aposta, eram as informações ali que eu passava, né? Que conheciam os times, que conheciam profundamente, alguns dos caras que jogavam aqui no interior jogaram comigo, né? Eu joguei na base do Guarani de Juazeiro, né? Que é o rival do Icasa, né? Todo mundo acha que eu torço Icasa, mas é porque o Icasa ele é mais falado, mas eu tenho uma afeição maior pelo Guarani de Juazeiro, que inclusive é rubro negro também, além de ter jogado lá, é rubro negro. Enfim, e aí dessa oportunidade a gente chegou a ter uma equipe lá com 10 pessoas, ao mesmo tempo. Mato Grosso, Paraná, São Paulo, né? São Paulo era dois caras, porque São Paulo tem muito jogo ali no interior, Série A, Série B, Série C, Copa São Paulo, tem muito campeonato. Então assim, foi uma galera muito massa, alguns continuaram nas apostas esportivas, alguns dos caras que, né? Estão aí arrebentando, arrebentaram a boca do balão aí em outros grupos. No meu próprio grupo também eles arrebentaram, né? A gente conseguiu ali competir com um dos maiores grupos do Brasil, né? O grupo de Vazia, com qualidade, durante o ano de 2019. E 2020 a gente, no final de 2019, a gente já começou para mudar para o mercado asiático e em 2020 a gente abandonou a Vazia e 100% mercado asiático. Quem comandava a Vazia, se eu não me engano, era o pessoal da WR, né? Começou trabalhando com você, é o Gerson e o... o outro, esqueci o nome agora. É o Gerson e o André. Gerson e André. O Gerson é do Paraná, o André é de São Paulo mesmo. Tanto é que quando eu conheci eles pessoalmente, foi no Betmaster e eles ainda trabalharam com você e eles agradeceram porque eu divulguei o projeto do Arquibancada Brasil. Então hoje os caras estão tão grandes aí no cenário das apostas com uma das maiores consultorias do Brasil, trabalhando na Vazia e você teve a oportunidade, eu não sei se eles foram ali no Arquibancada Cariri, o Brasil, foi ali que eles passaram a trabalhar primeiramente no cenário ou eles já faziam um trabalho por fora isso? Bom, eles tinham um grupo, um grupozinho particular, um grupozinho de WhatsApp, né? Que geralmente os apostadores sempre tem, né? Que eles se disponibilizam ali com os amigos e tudo mais. E eu conheci o Gerson num grupo do Eric, né? O Eric tinha um grupo ali de apostadores que ficavam conversando sobre apostas e tudo mais e ali eu captei duas pessoas, captei ele e captei o menino da Paraíba. Ah, cara, é neto. Coisa neto. Trabalhou inclusive com eles também lá no... José Carlos Neto. Isso, José Carlos Neto. Pronto. Captei eles dois lá, depois o Gerson falou comigo pra trazer o André também e aí eu já tinha uma equipe que tinha o José Mário da Bahia, que tinha o Pedro, que inclusive era o meu sócio, né? Porque ele trabalhava todo esse bastidor de planilha e de coisas, né? De arte, dessas coisas, que é do Mato Grosso. Então eu fui captando pessoas do Brasil todo e esses caras não estavam lá comigo, passaram um bom tempo, né? Lucramos muito na Vásia, principalmente com eles, né? Eu trabalhava mais no Campeonato Cearense, no Campeonato Nordestino, junto com o JC e eles trabalhavam mais os campeonatos ali de São Paulo, Paraná, essas coisas, né? E aí chegou um determinado tempo que eles acharam por bem, né? Seguir a carreira solo, né? Receberam um convite, acho que do Camilo, se eu não me engano, do Camilo Joga 10. Camilo Joga 10 do Cartola, né? Isso, e foram pra lá, né? Sim. Então é isso, a minha felicidade é de ter pavimentado o caminho aí pra essa galera, pra outras galeras também, né? O Ricardo recentemente fez um curso comigo, também passou um ano lá, hoje é um dos tipsers mais lucrativos aí em Série B, né? A galera não curta, e hoje o Matheus que é o principal tipser do meu serviço, né? É um cara fenômeno aí, um cara muito jovem, muito talentoso, muito tranquilo, muito frio, assim, eu admiro demais o trabalho dele, porque, cara, se trabalhar no mercado como esse, no mercado de apostas, uma pressão muito grande, no mercado asiático que, você sabe, né? Ele trabalha também no mercado asiático, não chama tanta atenção do público, a galera quer ver uma planilha com 200 unidades, mesmo se deu pra pegar, se não deu pra pegar, com liquidez, Não dá pra fazer isso, mas tem essas coisas que você fala da liquidez, de dar pra pegar ou não, de ser muito rápido, né? Exato. Entendeu? Assim, nada contra, cara, se você puder beber dessa fonte, aproveite, porque é um mercado altamente desajustado que você pode lucrar, eu lucrei muito nesse mercado, né? Com as minhas próprias apostas, seguindo outras pessoas, então, enquanto você puder fazer isso, né? É ótimo, dinheiro não aceita desaforos, então, quando você puder ganhar dinheiro, você ganha dinheiro, não fazendo nada de errado, então, você vai lá, né? Mantém a sua ética, beleza, então, assim, foram muitas pessoas, tem muito cara, Felipe, trabalha com... Felipe Madeira. Felipe Madeira trabalhou lá comigo, depois trabalhou lá com... Fabiano Jones já passou por lá. Fabiano Jones ganhou um dos meus concursos, trabalhou... Não trabalhou comigo, porque quando eu... Ele ganhou o concurso, quem ganhou o meu concurso, trabalha... Eu chamo pra trabalhar, né? Um período e tudo. E... Aí ele recebe... Quando eu fiz a postagem, o cara lá da RTB, o Neto, viu lá a postagem, gostou do trabalho dele, fez uma oferta maior, e assim é o mercado, né? Fez uma oferta maior, o cara foi, tá? Não tem problema nenhum com isso. Mas é muito meu amigo, o Jonas, falo com ele quase sempre. E o Matheus, eu sempre olhei de longe, assim, o trabalho dele, eu sempre vi muita qualidade, né? Na lucratividade, e é importante ressaltar que, como você falou, mercado asiático do futebol brasileiro, né? Hoje ele trabalha com quais ligas? Série A e Série B, Sul-Americana, Libertadores, Copa do Brasil, a partir de agora. Copa do Brasil, aquelas fases anteriores, não. e campeonatos estaduais, o Pernambucano, porque ele é de lá, o Paulista, o Carioca, e a Copa do Nordeste. Pronto. Quatro campeonatos. Todas essas competições, com um filtro muito grande, né? Não é um cara que faz um volume muito grande de apostas, e a variância também, é muito boa com ele, o cara tem muita qualidade, tanto é que tá todo mês fechando ali positivo, né? Aquelas unidades altas, gigantescas, que vemos por aí, mas por ser um mercado asiático, um trabalho de muita qualidade, que presta o serviço do camarote, né? Que é basicamente isso, o Matheus tá por trás, junto com você, ou não? Não, eu não faço apostas no grupo, né? A minha função ali é mais, é, gerar conteúdo no YouTube, gerar conteúdo no Telegram, gerar conteúdo no Instagram, né? Tanto é que eu faço minhas apostas no Campeonato Brasileiro, no Futebol Brasileiro, e tudo mais, mas eu evito postar, né, nesses ambientes, tô postando mais principalmente no Ceará e Fortaleza, talvez eu faça um acompanhamento do Flamengo também, pro ser torcedor, mas ainda tô decidindo, pra não entrar em choque, né, com ele, vai que ele faz uma aposta num determinado time, e eu faço uma aposta num outro time, ah, os dois são do mesmo lugar, e tudo mais, e se bate a minha aposta, aí, o cara fica com o pé atrás com o Matheus, ou se bate a aposta dele, gera um desconforto também, então, pra deixar o cara com muito espaço, né, eu decido tirar o meu time de campo, eu tenho muita humildade pra isso, assim, eu não tenho essa vaidade de querer ser o cara que aparece, até porque eu sou um cara bem tímido, não parece não, quem me conhece pessoalmente e tudo, mas eu sou um cara bem tímido, assim, pra falar e tudo, eu lembro dos meus primeiros stories, lives que eu fiz, né, que eu, sei lá, cara, não desenrolava tão bem, talvez ainda não desenrole, mas a gente segue na vida, e é um dos orgulhos que eu tenho, que eu criei um projeto chamado Cadeira Cativa, eu tenho a cabeça muito ferversente, assim, pra estar criando as coisas, tá faltando tempo, né, e você foi o primeiro lá, eu lembro muito bem você foi o primeiro lá no Cadeira Cativa, quando eu trouxe pro YouTube você também foi o primeiro, inclusive tô muito triste porque só consegui gravar quatro episódios, o tempo tá curto, e tem muito cara, Felipe de Paulo, por exemplo, trabalha no Campeonato Alemão, primeira live que ele fez foi comigo, o Wesley, que trabalha lá no Mundo das Bets, trabalhou, não sei se ele ainda trabalha ainda, primeira live que ele fez foi comigo, o Luciano, o Alexandre Lowe, então assim, sempre dando essas oportunidades, pra galera que tá começando. Aí eu fico muito feliz com isso, entende? Assim, eu consigo permear por vários lugares sem ter atrito com ninguém, Paulo, você tem polêmica com alguém? Cara, se tem, eu não tô sabendo ainda. É, mas é isso aí, cara, que bacana que o Matheus tá tendo essa lucratividade toda, que tá mandando bem, que é um serviço muito longevo também, dentro das após-esportivas, o Camarote, se eu não me engano, é o que tá mais a tempo ativo no mercado asiático, né, trabalhando com futebol brasileiro, então isso só mostra a qualidade do trabalho que tanto você e o Matheus presta ali na consultoria. Exatamente, já fui tipster lá, já dei oportunidade pra outras pessoas, já foi antes do Matheus, o Matheus tá comigo desde 2021, né, 2021 e 2020, começou em 2020, finalzinho ali, 2020, os últimos dois meses, no pago, né, no Camarote, no serviço pago. Tava comigo desde agosto no serviço gratuito, né, no Telegram gratuito, na arquibancada Brasil. E são três anos de lucratividade, né, quarto ano de lucratividade, porque a gente já passou os três primeiros meses aí, você tem ideia, você falou dele frio, né, e calmo, cara, você vê uma porrada de jogo aí, né, estadual e tudo mais, eu acho que a gente não bateu 60 apostas ainda, juntando tudo, então... Em um mês? Não, no ano. No ano? No ano, nos três meses. Muita coisa, né. E a gente conseguiu aí uma lucratividade de 17% sobre a banca, e como eu falo, né, menos é mais. Agora também tem o que ser realista com o meu público, né, um cara que tem uma stake pequena de 10, 20 reais e tudo mais, não é um cara que faz o perfil do grupo, não é eu querer ser elitista, mas a gente tem um serviço gratuito pra esse cara seguir. Mas como a gente trabalha com o mercado asiático, pra você lucrar no mercado asiático, você vai lucrar poucas unidades no mês. Se você vai lucrar poucas unidades no mês, você precisa de ter um stake um pouquinho mais volumosa, né. Então, é isso. E por que a gente fala que vai lucrar poucas unidades no mês? É porque tem a liquidez alta, né, um mercado que já passou por todos os desajustes do mercado europeu, chega se aproximando ali do jogo, você tem mais liquidez pra você colocar dinheiro, porém, a odd já foi corrigida pelas casas de apostas, e existe toda essa diferença que tem gente que diz que não existe diferença nenhuma, mas vai fazer na prática pra você ver, vai comparar, né, vai trabalhar somente com o mercado asiático pra ver quantas unidades você consegue fazer. Muita gente tentou e foi negativo, né. Exato. Tem um termo que o pessoal usa, né, não sei nem quem foi que conheceu esse termo, que é os filhos da várzea, né. Então, os brasileiros, eu sou filho da várzea, né, eu lucrei muito na várzea sem aparecer, né, sem nunca ter sido visto por ninguém. Então, eu consegui lucrar muito ali. É, e outras pessoas do mercado também. E muitos desses apostadores, né, quando fazem essa transição pro mercado asiático, não conseguem se adaptar. uns porque não conseguem encontrar mais o desajuste, porque você tem que ter uma análise mais apurada, né, só, ah, eu acho que esse time aqui ganha tantas partidas, esse aqui ganha tantas e tudo mais. Essa análise superficial, só com essa análise superficial você não ganha no mercado asiático, porque tá todo mundo ali, entendeu? Tá, como você disse, todo mundo de fora, todo mundo de dentro, tá todo mundo vendo isso ali. Então, não tem a menor condição de você lucrar com essa análise superficial. E aí, ou, até conseguir ser lucrativo, mas tava acostumado com 50 unidades, com 60 unidades, com 30 unidades, com um crescimento que, se você olhar matematicamente, financeiramente, ele é impossível. Porque se você vai lucrar, né, 60% no ano, que é muito pouco, assim, no mercado, é, de várzea há 5 anos atrás. Sim. Né, tinha gente que era 200, 300%, aí você lucra 200% no ano, 100% no outro, 200% no outro. Se você vai aumentando a sua banca dessa forma, pô, você pode abandonar tudo, vender a casa, vender o carro, vender tudo, porque você vai estar trilhardário com pouco tempo. Só que tem vários problemas nisso aí. Primeiro, né, a questão da grana que você tem pra colocar lá. Segundo, onde é que você vai colocar esse dinheiro? Porque as casas europeias não aceitam que você aposte em determinadas quantidades. Né, tem a questão da limitação. eu já fui limitado, você tem uma ideia, Sérgio, em casa asiática, no Red, você acredita? Uma banca lá, eu tinha 3, 4 bancas ali que trabalhavam pra alguns investidores, né, não bancas minhas. E aí, uma dando certo, né, outras batiam algumas apostas que não estavam funcionando. Em questão de 20 dias, uma banca, uma dessas, dessas, tava no negativo. No negativo, e mesmo assim eu fui limitado. Identificaram o seu perfil de apostador lucrativo, que a longo prazo poderia ser lucrativo, que era um cara que não dava win, que não recuperava head. Tem muito disso, né, que tinha padrão de apostas e aí as casas foram lá. Porque, na verdade, justamente, elas identificam o apostador por perfil pra poder fazer essa limitação. Esse cara aqui é um conservador, esse cara é agressivo, esse cara é um viciado. E aí, com isso, é muito mais fácil dela poder fazer essa limitação e escolher quem vai apostar ali e quem não vai. E além de todos esses problemas, né, até dentro do mercado asiático também, eu já passei por isso, que, por exemplo, quando eu apostava em copinha, apostava em sub-20, nessas competições menores, você também apostou em série D, em série C, até tem um jogo lá. só que, quando você vai colocar dinheiro ou mandar num serviço de PIX, né, ou num sindicato, por exemplo, cara, as odds vão ser derrubadas rapidamente, né, então, até dentro do mercado asiático existe isso e é um pouco do exemplo prático. Às vezes, a gente tem lá na Punter Place, na 8-Bet, tem um jogo, só que não abre todos, abre metade. E quando abre, as odds são bem sensíveis também, a não ser que seja no live. E aí, no live, dá a oportunidade pra gente poder fazer essas apostas com muito mais tranquilidade, sem se preocupar com a liquidez, que é uma preocupação que a maioria dos tipos infelizmente não tem. Os caras colocam 500 pessoas numa consultoria, colocam mil sabendo que vai ferrar com a liquidez e não tá nem aí pra nada, só quer ganhar o dinheiro no final do mês pra poder fazer o que quiser e não tá nem aí pra clientela pra se a galera vai conseguir pegar ou não. Tem um outro problema, além desse que você já falou, né, que assim, tá surgindo aí o mercado de brokers, né, você não perguntou sobre isso, mas eu já introduzi esse assunto porque você falou numa coisa que é interessante, né, tem o cara, é do serviço ali de baixa liquidez e ele faz a aposta, ele manda no grupo e ele manda pro broker. Um serviço... Três vias. Exato, que não tem liquidez, então se eu já tô com o dedinho aqui, ó, e eu faço a minha aposta e depois mando pra galera, a galera não pega, entendeu? Se você tiver um stake boa mesmo, né, e há grandes apostadores aí que tem, né, muito recurso pra apostar dessa forma às vezes tem, meu stake nem é tão grande assim e eu consigo mexer no mercado. Lembro de uma história muito boa, só cortando um pouquinho do que eu ia falar. Série D, eu acompanhava o grupo dos times cearense, né, então, pra não acompanhar o campeonateiro, aquele grupo ali tem time cearense e tal. Aí tinha um jogo lá, acho que era do Guarani de Sobral e outro jogo do outro time cearense que eu não tô lembrando, recordado agora. E aí eu fui colocar um stake lá, né, um stake que... Vou falar o valor só pra poder ficar claro pra galera. Então, 500 reais. Beleza. Aí entrou os 500 reais num jogo. Fui fazer no outro jogo os mesmos 500 reais. Aí só entrou 100. Aí eu tomei o head do 500 e lucrei no de 100. Cara, isso não foi uma vez, né, duas... Assim, não sempre tomar head, então, mas você tentar colocar um stake e não conseguir colocar stake. E eu coloquei 500, mas já aconteceu tentando colocar de 200, já tentei o stake maior, stake menor. E isso realmente acontecer só eu apostando, sem passar pra ninguém. Entendeu? Sem compartilhar com ninguém. Então, tem essa questão. Eu acho que isso é uma questão que tem que ser falada mais, né, nesse assunto, porque, assim, não tem condição de você mandar num broker, né, você ter um broker, ter um grupo, fazer suas apostas e dar tudo certo. Até por isso, eu abandonei a Série C, né, era o meu campeonato mais lucrativo. E, assim, eu deixei de mandar dica na Série C porque, isso era o meu campeonato mais lucrativo. Eu já tinha um serviço que mandava Série A e Série B que também é lucrativo, né, que é o camarote. Então, eu decidi fazer a Série C pra mim. Então, é por isso que não aparecia muito na Série C. Esse ano vai mudar porque a gente tá lançando aí o Vitor, né, que vai fazer a Série C e a Série D. Aí, mais uma vez, é como eu disse, né, pra tentar fazer alguma coisa, às vezes, você também tem que abrir o caminho pras pessoas. Então, mais uma temporada que eu não vou fazer a Série C e a Série D pra que o Vitor venceu os vencedores do meu concurso, né, venceu o concurso de 2021. Então, é isso. São decisões que você tem que tomar e cada um toma as suas. Eu não tô aqui pra dizer que a gente tem que fazer nada. Cada um faz o seu. Com certeza. E não sei se você já investe ou já investiu em Broker, mas eu já investi e já teve tempos melhores de Broker, né, onde a lucratividade vinha muito mais fácil. Cara, claro que nada é garantido, mas é muito por conta disso que o Paulo falou, a questão da consultoria, porque às vezes o Broker pode estar mandando bem, mas às vezes a consultoria não tá tão bem. Às vezes a consultoria tá bem e o Broker não tá muito bem. Então, tem todas essas variâncias. Já chegou um cara aqui no PodBet falando que ia fazer um Broker na Bet365 pra fazer a aposta de 100 mil reais. Já aconteceu aqui no PodBet. Quem assistiu sabe. Então, não tem condições disso acontecer, né? E só mostra a irresponsabilidade do pessoal que tá envolvido nisso. Mas vamos lá. Mudando um pouco de assunto, mas ainda dentro desse ponto de banca, né, de apostas e valores, liquidez, a realidade do brasileiro é banca baixa, na verdade. A galera que nos segue, que nos assiste, é o cara que separou ali 300, 100, 200 reais pra fazer apostas e a stake do cara é 5, 10 reais, 20. Então, assim, quando o cara tem stake de 50, já tá acima da média no meu ponto de vista. O que você acha, né? Qual é a dica que você dá pra quem tem banca pequena? Qual a estratégia que você utilizou no seu início pra levantar o capital pra crescer nas apostas? O que é que você recomenda pra essa turma? O cara que tem uma banca pequena, ele tem algumas vias aí e ele vai tentar escolher a que seja mais conveniente pra ele, né? Quem tem uma banca pequena, ele pode utilizá-la pra poder entender como é que funciona o mercado, né? Aprender sobre apostas utilizando a banca. Muito se fala em pay per bet, eu tenho algumas opiniões que são meias controversas no mercado. Essa é uma delas, né? Eu não acredito em pay per bet. Por quê? Porque se você lucra na pay per bet, você tá descartando diversos fatores aí. Quais são esses fatores? Os fatores emocionais porque é uma coisa que você anota num papel. Outra coisa é você tá lá ter que fazer a aposta. Outra coisa que você descarta também é a funcionalidade do mercado. Às vezes você tenta fazer uma aposta e a aposta não entra, né? O mercado some, a liquidez baixa, aconteceu alguma coisa no jogo, enfim. A linha mudou. Então, isso aí é a pay per bet no médio. Então, quando você é lucrativo, dá um indício que você possa ser lucrativo, mas pra mim não é certeza. Então, acredito no cara skin in the game, né? Pela em risco. Então, por isso que no meu concurso, por exemplo, tem negócio do cara anotar numa planilha e mandar num grupo. O cara abre uma conta numa casa de aposta na Panther Place, que é onde eu consigo pegar todo o histórico, coloca o dinheiro dele lá, porque se ele acha que é bom, ele vai colocar o dinheiro dele. E eu não quero nada do cara. Terminou, ele saca o dinheiro dele lá com lucro ou com prejuízo, seja lá o que for, mas ele tem que mostrar na prática que ele é um bom apostador, que também não indica que ele vai ser um bom tipster. Se é apostador é uma coisa, se é tipster é outra. Entendo? Banca baixa. Pode ser pra aprender sobre o mercado. E isso pode ser fundamental pra que você possa crescer sua banca depois como? Virando um tipster. Os caras cobram muito do tipster que ele tem um stake muito alto. mas cara, se você não trabalha, você é estudante, você pode mandar muito bem e ter um stake baixo. Não quer dizer que você tem que ir ricar com as apostas só fazendo as suas próprias apostas. Porque o seu lucro depende do tamanho da sua banca. Um lucro de 10% numa banca de 100 reais é uma coisa, um lucro de 10% numa banca de 50 mil é outra coisa. Então as pessoas têm que entender isso. Então não é porque o cara é bom que tenha um stake do tamanho do... O cara é ruim porque a stake dele é pequena. Simplesmente ele tem um momento de vida diferente. E por isso que eu nunca deixei o trabalho e nunca pensei em deixar o trabalho. O que me dá tranquilidade pra aposta é porque eu sou professor. Minha renda tá lá. Entendeu? Eu posso perder nas apostas, eu posso ganhar nas apostas e minha renda continua lá. Então esse é um jeito. E a situação do brasileiro é realmente essa. Faço uma pesquisa aí no grupo do Telegram agora 80% diz que tem uma banca menor do que 100 reais. Então esse cara tem que fazer o quê? Ele tem que gastar o tempo dele procurando lugares onde ele possa ganhar dinheiro. Fazendo um bico, arrumando um emprego, fazendo qualquer coisa. Porque não vai ser nas apostas naquele momento que ele vai conseguir essa lucratividade. Ele precisa crescer essa banca. Pra crescer essa banca ou ele vai fazer aqueles projetos de all-in que são arriscados. E assim, se é uns 100 reais que não vai fazer tanta diferença pro cara, até acho que não é tão coisa de outro mundo e tudo mais. Os caras condenam. Claro, se vai fazer falta pro cara, o cara não pode fazer esse tipo de coisa. Ou o cara vai fazendo como eu lhe disse, procurando outros meios de ganhar dinheiro e aos poucos injetando nessa banca pra ela ir crescendo. Fazendo aportes, né? Exato. O meu caminho foi esse. Eu peguei uma banca ali de um dinheiro a mais que eu recebi de um outro trabalho fora da sala de aula. Fiz uma outra coisa e recebi uma grana. e aí peguei esse dinheiro, coloquei nas apostas e a partir dali eu fui tirando um pouquinho ali todo mês do meu salário e tudo mais e fui injetando ali como eu faço hoje agora com ações, com fundos imobiliários, com outros tipos de investimento. Todo mês eu tiro um pedaço desse recurso e jogo pra lá. E o dinheiro das apostas giram em torno das apostas. Massa. E o cara que tem banca pequena é isso, né? Não tem o que fazer. É paciência, disciplina, porque o cara tem uma banca de 100 e aí vai apostar o que? 2 reais, 5 reais no máximo. Desses 5 reais o cara tem que ter a disciplina ali pra não sair de jeito nenhum pra não... Ah, agora eu vou botar 30. Não, você segura. Sua realidade é essa. É de 100 de sua banca pra apostar 5. Então, seguindo por esse caminho fazendo aportes aos poucos, né? Você vai evoluindo gradativamente e outra coisa dá tempo ao tempo. Até lá você vai aprender uma metodologia boa. Até lá você vai conseguir encontrar bons tips pra com isso ajudar. você vai montar uma carteira, sei lá, de 3 tipsters pra seguir. E aí você vai crescendo a sua banca. Quando você ver, já tá com 500, já tá com mil e vai evoluindo aos poucos. Procura uns jobs dentro das apostas, né? Tem muitas empresas de apostas, muitos sites. Tem o seu próprio site ali que tem os prognósticos, né? Tem alguns tipsters de vaso que precisam de informações. Então, você mora no interior, sei lá, de Minas Gerais e conhece os times. Já foi jogador de futebol ou já conhece algumas pessoas ali do meio. Isso pode te dar também um certo retorno. Se você consegue mexer com coisas de informática, né? Se você entende de planilha, se você entende de matemática. Então, tudo depende das coisas que você sabe fazer. Você tem que estar armado, né? Quanto maior o seu arsenal de armas ali, é mais fácil você encontrar alguma coisa pra fazer dentro ou fora das apostas. E isso é o que vai trazer recursos. Entendeu? Então, você tem que procurar isso. Fazer cursos, né? De preferência gratuito, já que você não tem muita grana. E tem muita coisa boa gratuitamente. Exatamente. Dá pra fazer muita coisa. Com certeza. Eu já trouxe um scout aqui, o Alex. Ele falou sobre a experiência dele. E o cara conhece sobre o futebol sergipano, passa informações, inclusive até pra WR. Ele consegue monetizar com isso. Dentro das apostas, ele segue tips, ele faz suas próprias apostas, é scout. Inclusive, até investe em broker. Olha só, como é possível diversificar, né? Então, se o cara quer crescer, tem que correr atrás. Não adianta ficar sentado aí com a bunda na cadeira que não vai sair do lugar, não, cara. Tem que correr atrás, tem que suar, tem que procurar formas de evoluir, fazer uma coisa, fazer outra, fazer outra, o Paulo tem dois empregos, duas profissões, é apostador e é mestre em matemática, é professor. Então, cara, não adianta, né? Se você quer crescer, você tem que correr atrás mesmo e se dedicar. Então, é isso aí. Sobre banca pequena, né? Mas, e pra o cara que já tá num patamar um pouquinho a mais, Paulo, por exemplo, no seu nível, o cara quer viver das apostas, o que é que ele precisa fazer? Você recomenda também isso? Você acha que é possível? Eu acho que sim que é possível. Tem muitas pessoas que vivem das apostas esportivas, né? E existe até um certo ar pejorativo, né? Eu já recebi muitas. Essa é uma das perguntas que eu mais recebi, né? Se eu vivo só de apostas. Quando eu abro aquela caixinha, né? É. E assim, quando eu respondo que não, o cara parece que fica meio que desanimado, né? Parece que tira um pouco da credibilidade do meu trabalho, né? Mas veja, como eu disse, depende da situação de cada um, né? Eu venho de uma situação que eu já tinha uma vida, não vou dizer de rico ou altamente confortável, mas uma vida estável. Eu moro no interior, o custo é baixo, certo? Se eu trabalhasse em Fortaleza, eu sou funcionário conquistado do Estado, eu ganharia a mesma coisa e teria um custo de vida bem mais alto. Então, eu vivo no interior, conquistei minhas coisas, saí de uma situação difícil, né? Eu sei que muitos brasileiros passaram por situações muito mais difíceis que a minha, mas a minha vida não foi nada fácil, né? Diversos problemas que a gente teve aí durante a infância e adolescência, inclusive, tive que abandonar a universidade. Minha primeira universidade foi a Universidade da Paraíba de Engenharia e Química. Eu morava num lugar que não era muito maior do que... Aumenta esse estúdio, esse pouquinho ali, né? Só um salão aqui, pequeno, era dez pessoas, cara. Só um vão. Eu chegava à noite, pé aqui, pé acolá, para não pisar na cabeça de ninguém. E mesmo assim, ainda tive que abandonar lá por situações difíceis em casa, voltar, ter que trabalhar. Depois meus pais se separaram, abandonei a faculdade de Direito para poder trabalhar também. Aí fui fazer História, Educação Física. Depois foi que eu fui fazer Matemática. Tá vendo? Hoje você tem quantos anos? Eu, 35. Você se formou com quanto? Cara, eu me formei, acho que em 2011. 2011. É, me formei em 2011. 11 anos atrás, né? É, 13, né? 13. Não, é 11 mesmo. É um professor de Matemática sem saber contar. Que coisa, né? Mas é isso, né? Às vezes a gente fala assim, cara, o cara é formado e não sei o quê, mas não sabe o que ele passou e você tá compartilhando isso, né? E serve pras apostas também. Às vezes eu falo assim... Eu passei um ano sem estudar, eu tive febre reumática com 5 anos. Eu tive meningite com um ano, eu passei 3 meses na UTI. E isso deixa sequelas, né? Às vezes... Muitas. Eu tenho uma inflamação na garganta quase que uma vez por ano. E só sai, só assim... Não tem remédio que dê jeito. É só Bezetacil. Com 5, eu tive febre reumática. E aí, essa deixou uma sequela maior. Fui andar de bicicleta quando eu já tinha 13 anos, meu pai tinha medo. E eu senti alguma coisa ali cair na rua, um carro passar por cima, nadar também, ele não deixava. Então, teve várias coisas. E aí, eu perdi um ano de estudo também por conta disso, né? Porque dava aquela dor... Pra quem não sabe, é uma dor que dá aqui nas juntas, né? Você tem. Quem teve chikungunya tem mais ou menos a noção de como é que possa ser. Só que isso aí num período prolongado. Então, você tem que tomar Bezetacil. Eu tomava de todo dia, né? Quem já tomou uma também sabe que a coisa é pesada. Ainda bem que eu nunca tomei. Exato. E aí, depois de 21 em 21 dias até os 18 anos, aí você faz um exame. Se tiver melhor, você dá uma parada e toma só quando tiver alguma crise. Ou então, até os 21. Então, foi uma vida meio complicada. Eu queria ser jogador de futebol, mas aí também tinha todos esses problemas. Tem um problemazinho aqui nos joelhos. Depois até ele mostra, né? Que você vê o osso, assim, desgastado, passando um por cima do outro. Então, assim, mas tudo são dificuldades que é isso. Todo mundo tem essa. Tem pessoas que estão muito maiores do que as minhas, né? E que conseguiram também. Então, se você está passando por um momento difícil, você se concentra naquilo que você tem que fazer, nem sempre você vai fazer o que você gostaria de fazer. Você tem que fazer o que tem que ser feito. E é o que eu faço. Tem muitas vezes, tem muitos dias que eu não quero gravar vídeo, que eu não quero, sei lá, ir para fazer essa viagem lá para a escola, que eu me desloco muito, né? Na região. Eu moro em Barbaz, mas vou para a Barbaz, vou para o Crato, trabalho no vazeiro. Às vezes tem a faculdade à distância, que tem o horário presencial ali num sábado, então eu podia estar descansando em casa, tenho que me deslocar para lá também. Mas eu faço o que tem que ser feito para poder tentar ter uma vida melhor, né? Então, eu acho que o cara tem que pensar nesse ponto aí, não desistir, não jogar tudo para cima e não achar que não pode. Sim. Você pode. Não se acomodar e todo mundo tem um potencial muito grande, né? Só basta florir, basta ter um estalo também. Por exemplo, a gente estava falando agora sobre viver de apostas esportivas e o Paulo deu um exemplo muito bom, né? Sobre a história de vida dele, das dificuldades que ele teve antes da faculdade, durante a faculdade. Eu também tive muitas dificuldades, já compartilhei bastante com vocês, vocês já sabem da minha história, da minha caminhada. E, assim, às vezes faltou um estalo, às vezes faltou um pensamento, uma atitude, né? E para você, assim, dentro das apostas, o que foi a sua virada de chave para se tornar lucrativo? Daquele cara da banca física que fazia múltiplas, acredito, mas passou a ser lucrativo. Por incrível que pareça, cara, assim, o pessoal até fala, né? Às vezes você estuda um pouco ali sobre marketing, sobre, né? Para poder falar melhor, para poder chegar, né? Com facilidade maior ali para o público. E o pessoal fala, né? Que você tem que contar das dores do público. Eu sei que a dor do nosso público é essa, né? De quebrar, muitas vezes, a banca e tudo mais. Mas, infelizmente, eu não posso mentir, né? Então, eu não passei por essas coisas, assim. Porque, como foi a minha história, né? Eu comecei a apostar depois da Copa, em 2015. Muita gente começou na Copa. Quando eu converso com muitas pessoas, muita gente começou em 2014, em 2018. Todo mundo tem quatro anos de apostas. Exato. Ou em 2018, em 2022, agora, muita gente vai começar também. Por isso que é um evento que chama muita atenção do pessoal, né? É. E comigo não foi assim. Eu comecei em 2015 ali, brincando mesmo, né? Eu tenho alguns amigos que são donos de bancas físicas, né? De barbalho. E aí, comecei ali a fazer uma apostinha, outra e tal. Bom, isso despretensiosamente. Depois, comecei a fazer apostas. O pessoal gostava muito de múltipla, né? E aí, eu levei como uma brincadeira mais ou menos séria, no seguinte sentido. Eu fazia gestão de banca sem saber o que era gestão de banca. Eu apostava 50 reais por dia. Então, eu escolhia um jogo que eu achasse que fosse o mais interessante ali da rodada, né? Com odds de 1,50 pra cima, assim, nunca gostei de apostar muito baixo, mas também não tinha esse negócio de 1,80, 1,20 e tal. De 1,50 pra cima num jogo que eu achasse que fosse o mais interessante. Então, ia lá e apostava 50 todo dia. Aí, o cara disse, eu tô com 50, né? Porque a gente falou da situação do pessoal. Mas, como eu disse, eu já tinha uma vida estável, né? Eu era concursado, já tinha essa coisa. Eu poderia estar gastando com outra coisa. Como eu gostava de futebol, então, ficava ali. Ganhava, perdi, ganhava, perdi, ganhava, perdi. No final da semana, porque lá fechava na semana, né? No final da semana, geralmente, eu tava em lucro, né? Aí, eu não sacava o dinheiro, né? Porque depositava, não depositava na banca, né? O cara fiado, né? O chão e tudo mais. Mas, como eu disse, o pessoal era meu conhecido. Aí, eu deixava como saldo pro próximo. Só que aí, a galera viu que eu tava lucrando e me proibiram de apostar simples. Aí, só podia apostar em duplo. Aí, eu comecei a mesma coisa, só que com duplo. Apostando em duplo, apostando em duplo, apostando em duplo. Tanto é que eu fiz muitos projetos, depois de aparecer no público, de duplo. Eu lembro. Fiz projeto no Telegram, projeto no Instagram e sempre lucrativo nas duplas, né? Por conta disso. Foi a minha formação, foi a categoria de base ali. Fazer duplo foi a categoria de base. Como o jogador brasileiro faz no Terrão. Depois vai pro campo, né? Então, eu fiz as duplas ali na categoria de base. Depois fui pro Mercado Asiático quando eu me profissionalizei. Então, assim, é isso a jornada, né? Então, eu não tenho essa experiência de vida pra falar porque eu não sabia o que era banca, né? Eu não tinha uma banca pra quebrar. Em 2018, quando eu viro profissional, que eu já sei o que é banca, aí eu já era controlado, entendeu? Então, já tem uma banca dividida em 100 unidades. Então, pra quebrar tem que ser uma coisa muito, muito, muito dá errado. Você quebrar uma banca dividida em 100 unidades, você tem que pirar ali, tiltar, né? Como o pessoal chama, né? Então, é isso. Então, assim, eu não tenho essa experiência de quebra de banca. Já quebrei bancas, assim, tipo, fiz uma bancazinha pequena pra testar um determinado mercado. Uma banca que eu já sabia que poderia quebrar. Então, sei lá, fui testar, ambas marcam aí em determinada competição. Então, eu dividia só em 20 unidades ali uma bancazinha pequena, não funcionava o projeto. Como eu disse, eu não acredito em paperback, então eu preferia colocar um dinheirinho pequeno e aí fazia isso, entendeu? Então, eu já quebrei bancas assim. Já tive essa experiência de bancas assim, mas foram bancas que não doeram, assim, de ter quebrado porque já sabia que isso ali poderia acontecer. Show de bola! E, além dessas coisas que você faz de diferente, por exemplo, o projeto de duplas e tudo mais, você tem umas entradas impopulares que eu vejo no Instagram também. Queria que você falasse um pouco sobre isso porque realmente é o que a galera não gosta de fazer, né? E você vai lá, ó, isso aqui é uma boa opção pra esse jogo. Como é que funciona essa entrada impopular? Você faz com que frequência e como é que você faz também? Assim, eu não busco a entrada impopular, né? Eu precifico o mercado. Então, por exemplo, no BTX vai sair uma ferramenta de precificação de BTTS, né? Sim. Então, lá eu vou mostrar várias precificações. No caso, são cinco métodos, se eu não me engano. E pra cada método desse tem uma ferramenta pra você utilizar, né? E gastar menos tempo. A ideia do projeto, depois a gente fala um pouquinho, é essa. É melhorar suas análises e gastar menos tempo. Esse é o nosso carro-chefe. Então, se eu tô indicando pras pessoas, eu tenho que utilizar. Eu sou muito dessa forma. Skin and the Game. O cara tem que fazer. Então, eu faço. Inclusive, eu tô compartilhando lá no Instagram, aliás, no YouTube, e tá sendo um mercado mais lucrativo. Ambas marcam, que era um mercado que eu não usava muito. Aí, mas muitas vezes dá valor no Ambas e não marcam. E aí, não é que eu fico procurando um jogo pra apostar no Ambas e não marcam. Mas quando dá valor no Ambas e não marcam, eu faço essa aposta. Coisa que a maioria das pessoas não faz. Isso não quer dizer que eu sou melhor do que as outras pessoas. Isso quer dizer apenas o seguinte, que tem algumas pessoas e eu entendo isso porque lá no começo eu era assim, quando eu ficava procurando esse jogo pra apostar, era no jogo do vencedor. Eu não apostava em underdog. Eu só apostava no favorito. Então, é uma questão psicológica até. Você quer estar do lado de quem vence. Então, é normal você apostar em quem vence. Como é normal você apostar no over, no acima de gols. Por quê? Porque o objetivo do jogo é gols. Então, você quer estar vibrando junto com o gol. Apostar contra os gols, apostar no under, é desconfortável pra maioria das pessoas. Porque você aposta ali no under dois e meio. Toma dois gols no começo do jogo, pô, como é que você fica, né? Então, geralmente eu dizia assim quando eu apostava no grupo do Telegram, uma aposta em under, né? Ó, vou mandar uma aposta aqui pra vocês em popular e aí você já sabe, né? Desliga a televisão, desliga também o aparelho celular, desativa as notificações aí do aplicativo, porque cada gol que sair é um sofrimento. Então, assim, outra questão, inclusive ainda, só pra finalizar da questão dos gols, né? E dessas apostas impopulares. E aí eu comecei a falar um pouquinho disso, né? Porque é um pouquinho diferente do mercado, né? Então, por mais que eu sei que muitas pessoas não vão lá ver o vídeo e tudo mais, mas alguns curiosos vão e o que esse cara tá fazendo e tal. Então, mas é isso. E essa questão dos gols, de ser impopular, quando você faz uma aposta em over, você começa perdendo. A cada gol que sai, você tá mais próximo da vitória. Então, a alegria é muito grande, né? De quando você vence. E outra, você chega no final do jogo, né? Ainda com esperança. Se os gols não tiverem saídos, você chega com esperança de ainda vencer a aposta. Verdade. Já quando você aposta em under, você começa ganhando. e cada gol que sai, você tá mais próximo de perder o seu dinheiro. E muitas vezes, antes do jogo acabar, você já perdeu a sua aposta. Então, tem esses fatores psicológicos e eu entendo e tem pessoas que trabalham assim e que conseguem ser lucrativas assim. Isso é normal, é uma questão de escolha. Tem muitos caminhos pra vencer nas apostas esportivas. Muitos mesmo. Mas tem infinitamente maiores de você perder. O mercado, ele é muito cruel. Cara, são 300 opções de apostas que uma partida tem. Eu não sei se chega a ter mais, mas é muita coisa mesmo. E hoje, o que a galera tá buscando são coisas diferentes pra conseguir alucar a atividade. Cartões, né? Tá crescendo aí. Cartões, escanteios que a gente julgava muito mal antigamente, hoje tá sendo o cargo-chefe das apostas esportivas. O escanteio de hoje é o BTTS de 5 anos atrás. Exatamente. Exatamente. Então, hoje a febre tá nisso, tá em cartões, tá em rendimento de jogador, remate a baliza, tiro de meta, é tanta coisa que tem. Que o que você faz é um pouco disso também, né? Buscar esses mercados diferentes pra sair da obviedade das apostas esportivas e conseguir uma lucratividade. Então, muito bacana, né? O que é que você vem fazendo ali. mas você falou sobre seu YouTube. Você começou agora recentemente, né? Não tem muito tempo que você tem seu canal no YouTube. Finalzinho de dezembro. Acho que é ali entre Natal e Ano Novo, se não me engano. O que é que você faz lá no YouTube? O que é que você espera com ele? Cara, eu precisava de um... Eu já tinha alguns projetos no YouTube, né? Futebol e Aposta junto com o Edu, com o Louie, com o Fábio Tipster, né? Um abraço aí pros meninos. Tenho Saída de Bola junto com o Sérgio Ricardo Júnior, né? Que é jornalista também e apostador. E aí, cara, eu precisava de um espaço que fosse meu, assim. Porque eu queria fazer algumas coisas e não que eu não pudesse fazer nesses lugares, sabe? Mas acho que não casava muito bem, né? Já que eu tenho uma dupla ali fazer um projeto que fosse meu. Então, por exemplo, agora a gente vai... Eu fiz uma semana do... Semana da aprendizagem, né? Foi uma coisa bem interessante que eu fiz também, assim, de novidade, né? Do mercado que não tinha antes no Instagram. Instagram em 2019, eu fui em 2020, que foi aí onde o Matheus passou a me acompanhar, comprou a minha tutoria e depois a gente fez essa parceria que dura até hoje, né? Então, eu pretendo fazer isso e quero fazer no YouTube, porque lá você consegue fazer mais coisas que no Instagram, né? Então, eu precisava desse espaço e não queria invadir o espaço ali que eu já tinha parceria com os meninos. Então, tô tentando fazer isso, tentando levar esse projeto, né? Então, tem os palpites, que eu sei que a galera gosta de palpites, mas o meu foco principal é em conteúdo. Se você abrir a pasta lá, tem muito, muito, muito conteúdo e eu tento sair do lugar comum, né? Não que outro tipo de conteúdo, esse conteúdo que a gente já conhece, gestão de banca, não sei o que, que isso não seja importante. Tudo é importante porque tem gente entrando nas apostas todo dia, né? Mas eu tento fugir um pouquinho do lugar comum. Por exemplo, eu fiz um vídeo sobre viés da representatividade, né? Que não é muito visto. Vai sair um vídeo, já saiu, né? Inclusive, saiu essa semana um vídeo sobre o investidor inteligente. O que você pode aprender com o Benjamin Graham, que é o professor do Warren Buffett, né? Conhecido aí como o maior investidor do mundo. Então, eu li o livro inteiro, né? Fiz uma resenha sobre ele. Vai sair um primeiro episódio. Se a galera curtir, né? Que ali eu falo do prefácio do livro e falo do primeiro capítulo, vou fazer uma série inteira, né? Porque é muita coisa mesmo que dá pra você aprender. Então, eu leio bastante, né? Eu posto lá no Instagram os livros que eu vou lendo. A minha intenção é ler um livro por mês. E aí tem muitos. Se a galera curtir esse, eu vou trazendo outros livros porque eu trouxe muito isso. Falei aqui em Skin and the Game, né? Inclusive, é um livro, né? Que eu li em 2020, durante a pandemia, que eu também trouxe muita coisa, assim, pro meu método de trabalho. Então, o YouTube é isso. Palpites, principalmente do futebol europeu, todos pré-jogo, utilizando as ferramentas do Betex, e muito conteúdo. Tô muito feliz porque, assim, da primeira vez que a gente conversou, eu tava um pouquinho com a questão do YouTube, que o vídeo mais visto lá é o cara que perdeu um milhão, né? No Flamengo, inclusive, né? Flamengo e Atlético Paranaense fez uma múltipla lá gigantesca e só errou esse jogo. E esse era o vídeo mais visto. É um vídeo meio que apelativo, vou dizer a verdade, né? Com certeza. E agora, esse já não é mais o vídeo mais visto que caiu pra sexto lugar, então, vídeos de conteúdo, uma ferramenta que eu mostrei que você pode utilizar vendo o Software Score, por exemplo, que nunca tinha visto alguém falar sobre ele, fiz lá, então já passou. A entrevista que eu fiz com o Marcos Vinicius, a entrevista que eu fiz com você também já passou esse vídeo. Tem outros vídeos de conteúdo que já passou também esse vídeo, então, assim, fiquei muito feliz com isso porque a galera consumiu um pouquinho mais do que eu realmente quero passar pra eles que é esse conteúdo um pouquinho diferenciado. Pelo menos tento deixar as coisas diferenciadas. É, e essa diferenciação é bom, né? Porque não faz do mesmo que a maioria das pessoas estão fazendo. Então, acabar ajudando muita gente, principalmente com esse conteúdo, né? Essas notícias, o que rola no mundo das apostas. Por exemplo, tá rolando agora um negócio de roleta, cara, e futebol virtual, né? Você já opinou alguma coisa, já fez vídeo no YouTube falando sobre o assunto, o que é que você acha disso? Eu não fiz ainda, mas deixou uma boa dica aí pra fazer, né? E minha opinião sobre isso é muito simples, né? Assim, qual a diferença do futebol, né? Pra uma roleta, pra um jogo de dado, pra um lançamento de uma moeda? É, palavrinha simples, é, espaço amostral é que provável. Eu disse simples, mas é exatamente o contrário, né? É, quando você pega o futebol, o que é que pode acontecer? Um time ganha, empata, ou outro time vence. Então, vamos pensar do lado de um time, ou ele ganha, ou ele empata, ou ele perde. Né? Isso. Quando você joga a moeda pra cima, ou é cara ou é coroa? Qual a chance de dar cara? 50%. Qual a chance de dar coroa? 50%. Se você jogar um dado, ele tem seis lados, a chance de dar o número um, é um em seis, né? Então, você pega um, divida por seis, dá um número lá quebrado, enfim, vai por aí. Então, esse é um espaço amostral, é que provável. A chance de dar cara, é a mesma chance da coroa. A chance de dar um, é a mesma chance do dois, do três, do quatro, do cinco e do seis. Quando você vai pro futebol, né? Na teoria, se fosse espaço amostral, é que provável, o que é que acontecer? 33,33% de vitória, 33,33% de empate, e 33,3% de derrota. E não é assim, né? Quando você joga times de níveis diferentes, diferentes, então essas porcentagens, elas são diferentes. Quais são essas porcentagens? É um tal segredo, que é aí onde você vai... A precificação. A precificação, encontrar a ordem justa e tudo mais. Então, esse é que está o lance das apostas, né? Você não tem como prever aquele evento, né? O que é que vai realmente acontecer, como no outro também não tem, mas você sabe pelo menos as probabilidades exatas. E na roleta é isso. A casa sabe as probabilidades exatas das coisas acontecerem, né? Então, é um mercado muito mais injusto, vamos colocar assim, pra você. É um mercado de perdedor, realmente, nesse sentido. Entendeu? Então, é diferente do futebol, porque a casa, ela pode errar a precificação. Quando ela vai pra roleta, ela não erra a precificação. Até porque ela é quem faz o sorteio, e aquele sorteio não é aleatório. Eu acho que a estratégia que a galera utiliza, né? Depois dessa aula aí que o Paulo deu sobre matemática e roleta, cara, a galera faz assim, perde, aí dobra, faz tipo um martingueio, e quando estiver ganhando, sai fora. Sempre tem alguém pra tentar alguma coisa mirabolante, né? Um dos vídeos mais vistos lá, é gestão de banca de Laboché, né? Que é uma gestão de banca bem diferente. Então, inclusive, deixar a dica pra galera assistir esse vídeo lá, porque ela é bem diferente. Então, é uma busca de procurar uma coisa diferente, que seja lucrativa. Só que a gente coloca o seguinte, quantas pessoas estão nesse mercado há muito tempo, né? Se, talvez você consiga descobrir uma coisa extremamente diferente e tudo mais, mas é muito difícil, né? Porque se fosse realmente tão lucrativo assim, talvez alguma pessoa já estivesse utilizando aquilo. Eu penso muito nisso, em seguir os passos, né? De quem já alcançou o que eu quero chegar. Eu penso muito nisso, trabalho muito com isso. Não que eu queira ser igual à pessoa, que eu tenho inveja da pessoa, mas, isso ali você economiza, né? Você tem atalhos que você pode seguir. E você vai fazendo pequenos ajustes, né? É a mesma questão do robô, né? Você não me perguntou, mas eu vou falar sobre o robô. É o seguinte, você tem matemáticos diversos, né? Você tem estatísticos diversos. Caras que entendem no computação, pô, são tudo foda. E esses caras fizeram um robô e estão lucrando aí no mercado? Porque todo mundo gosta de dinheiro. Todo mundo gosta de dinheiro. Então, é um mercado difícil, difícil de analisar. Inclusive, nesse vídeo que eu falei sobre, é o livro, né? O Investido Inteligente. Tem um cenário lá que eu falo durante o vídeo, que é exatamente sobre isso. um fundo de EDI, ele contrata dois prêmios Nobel de Economia, vários matemáticos e os caras fodem lá do vado do silício de computação. E eles perdem 2 bilhões. Caramba! Pedindo dinheiro emprestado, adeus e o mundo, para investir, achando que iam conseguir prever a movimentação ali do mercado e acabam tendo esse prejuízo. Então, só entender sobre as coisas não é suficiente. Com certeza. Senão, como você falou no início, né? É a questão do jornalista esportivo. Conhecer muito sobre futebol, mas se não tiver conhecimento técnico, se não tiver uma metodologia, ele não vai ser lucrativo nas apostas. Show de bola! Estamos chegando aqui à reta final do nosso podcast, né? O nosso horário já está batendo. Para quem não sabe, estou gravando esse podbet pela primeira vez fora do Estado de Segipte, fora de Aracaju. Estamos em Fortaleza. O Paulo Barreto é do Cariri, veio para cá assistir a final da Copa do Nordeste. Eu também vim. conseguimos um estúdio, viemos para cá. E agora, eu vou fazer um bate-bola com o Paulo Barreto. Três perguntinhas, eu quero saber a sua opinião e por quê. Rápido, sem muita delonga, para a gente chegar à reta final do nosso podcast. Beleza? Se fosse em Aracaju, talvez a gente se estendesse um pouco mais, né? Fica o convite para futuramente você ir para lá para a gente fazer um programa de três horas e meia tomando uma cervejinha. E é isso aí. Ó, primeira pergunta. como é que você se enxerga daqui a dois anos, cara? Daqui a dois anos, eu quero estar com os meus objetivos cada vez mais sólidos, né? Hoje eu não penso em grandes transformações. Então, eu quero que o camarote, ele cresça um pouquinho mais, quero que o mercado asiático, ele fique mais popular do que ele é hoje, que as pessoas tenham mais condições também de investir no mercado asiático, como a gente falou aqui da condição do brasileiro. Eu entendo demais isso, já passei por dificuldades na vida, inclusive ainda passo, né? cada um da sua forma, né? E outros de outra forma, enfim. Então, eu quero essa consolidação do mercado asiático, o crescimento do camarote, dependendo da demanda de tempo, talvez a venda dessa marca para uma estrutura maior, que realmente a minha estrutura não é tão grande assim nesse sentido, né? Ou, como eu disse, esse crescimento do nosso serviço nesse sentido. Pegar, né, esse curso como o Betex, que eu consiga, trazer para pessoas uma maneira diferenciada de enxergar o mercado, uma maneira mais técnica de enxergar o mercado, uma maneira mais profissional de enxergar o mercado. Com certeza, eu não sou o melhor profissional das apostas do Brasil, mas eu busco sempre entregar o meu máximo, né, para poder também disseminar aquilo que eu acredito, né? Tem várias vertentes e eu acredito na minha, então, vou tentar sempre disseminar isso. Então, dentro das apostas esportivas, a minha ideia é essa, é solidificar cada vez mais os projetos que eu tenho hoje, né, um crescimento no YouTube, principalmente nesse sentido, para que eu possa atingir mais pessoas. A gente sabe que o público do YouTube não é um público, vamos dizer assim, tão especializado como um público no Telegram, por exemplo. O Telegram vem uma galera que já tem mais familiaridade com a posta e tudo mais. No YouTube, querendo ou não, a gente tem um público mais leigo e aos poucos a gente vai crescendo junto com o mercado, né? Então, a gente tem que entender isso, é um mercado em ascensão, cada vez mais pessoas falam sobre isso, isso é importante, né? Então, quero estar dentro de projetos importantes, eu acho que isso é o principal, independentemente da ideia ser minha ou de eu estar trabalhando para outra pessoa ou com outra pessoa. Show de bola, você quer envolver, né? Porque no YouTube, assim, a galera é um porta de entrada, né? Para o pessoal que está entrando e com esses projetos, é ajudar no cenário de alguma forma que você já teve boas contribuições até aqui e com certeza vai continuar ajudando. Sobre Brasileirão, o que é que você acha? Qual o time que vai ganhar esse ano? Diga aí, sua opinião. Então, eu acho que o time mais forte do Brasil hoje é o Palmeiras, né? Eu acho que... Cara, remeteu aquele placar do São Paulo. Uma mentalidade muito forte para a tristeza de alguns apostadores, né? A maior massa de apostadores que tem no Brasil é São Paulo. É São Paulina, né? O Grêmio talvez esteja o segundo colocado aí. A galera é gigante, viu? O Flamengo fica para trás nessa. Pois é, então, eu acho que o Palmeiras é a equipe mais forte. Agora, saber se o Palmeiras vai vencer depende muito da cabeça do seu técnico, né? Que ele gosta muito desse jogo a jogo, dessa reta final, dessa decisão. E o Campeonato Brasileiro é um tiro muito longo, né? Então, quando ele estiver ali em fases finais de Libertadores, de Copa do Brasil, como é que ele vai encarar? Então, assim, supondo que os times fossem jogar só o Brasileirão, a minha aposta seria o Palmeiras. Eu gosto muito do Atlético, mas o Atlético acabou de vencer. Quando o time vence, a gente sabe que a sede às vezes não é tão grande assim. A gente está vendo isso no Flamengo, a gente já viu isso no Corinthians, a gente já viu em outros grandes times também. O apetite desses jogadores do Atlético era muito forte no ano passado, que você tinha um Hulk que não tinha ganhado praticamente nada no Brasil, né? Eu digo praticamente porque, assim, se ele ganhou alguma coisa eu não lembro. Você tinha um Arana que queria dar a volta por cima na carreira, você tinha diversos jogadores ali que, né? O Nátio Fernandes, um argentino, para ganhar o Campeonato Brasileiro e se destacando. Então, tem toda essa fome, né? A fome conta muito dentro do futebol. Como o Flamengo teve um Felipe Luiz, um Diego Alves, né? Um Gabigol que deu errado na Europa e voltou. Então, tinha todo mundo ali, né? Muito forte para aquilo acontecer. Então, para mim, se não tivesse outra competição, o favorito é o Palmeiras, mas acredito que o título não sai desses três. Continua sendo os mesmos três do ano passado. inclusive eu cravei no ano passado que ia ser Atlético. Esse ano eu não vou cravar que vai ser o Palmeiras, mas o meu favorito é o Palmeiras. Show de bola. E Copa do Mundo? Fala aí sobre a Copa do Mundo. O que você acha? Quem vai ser campeão esse ano? O Brasil está como principal favorito pelas casas de apostas. É, pois é, né? A massa apostadora brasileira era gigantesca e otimista, né? Então, eu vou ficar com os otimistas aí do Brasil, o Tite muito criticado, né? Mas também não tem, não sei se tem muito técnico melhor do que ele aí para a seleção. Inclusive, ele indicou o Cuca aí, né? Cuca, beleza, né? Enfim, a galera responde aí o que que acha. Mas é isso, eu vou de Brasil porque assim, a situação da Copa do Mundo, cara, não é aquele time que está chegando na ponta dos cascos. A maioria das vezes que o Brasil venceu ou que outras equipes venceu não era time que chegava ali altamente cotado e tudo mais. É uma questão muito particular do evento. Inclusive, eu acho que o Neymar, que a galera pega muito no pé, dá uma opinião impopular que além das entradas impopular, é uma opinião impopular. A galera da aposta pega no pé do Neymar. Eu acho que o Neymar tem muito mais chance de dar certo numa Copa como essa que ele vem numa temporada não tão boa do que das temporadas anteriores. Por quê? Você pega o Ronaldo Fenômeno, por exemplo, quando chega para 2002, é um tiro curto. Você sabe que ele tem muito talento. Para ele se dedicar, para ele estar focado naquela competição, é muito mais fácil do que ver uma temporada inteira que é cansativa, desgastante e problemas. E coisas que esses caras fazem fora, cada um tem a sua vida. Eu não vou pautar o que o Neymar tem que fazer. Talvez se eu fosse ele, eu já estava aposentado. Mas é isso, entendeu? Então eu acredito muito mais no Neymar para uma competição agora, em tiro curto, que ele foque ali naquela hora. Porque, querendo ou não, ele é disparado o melhor jogador brasileiro. Ele é disparado o melhor jogador brasileiro. E na última Copa, ele tinha um peso muito grande em cima dele, né? E ele sentia muito isso. Tanto é que quando ele fazia um gol, eles tiravam aquele peso muito grande. Então eu acho que se o Neymar entrar focado, entrar leve também, eu acho que o Brasil pode levar sim esse título. Até porque um dos principais candidatos à Itália está de fora, né? Então é isso aí. Agora, eu quero saber, para a gente finalizar aqui, você como bom cearense do arquibancada Cariri, o que você acha do Ceará e do Fortaleza para essa temporada? O Ceará começou decepcionando, né? Seu torcedor, passou um dos maiores, eu não vou dizer o maior, porque assim, eu não, talvez nos anos 40, 50, passou um vexame desse, mas ser eliminado pelo Iguatu foi um grande vexame. Já morei em Iguatu, gosto muito do pessoal lá, então entendo o que é que eu estou falando para depois dizer que eu não estou falando mal do time. Mas é um time que foi fundado recentemente, que não tinha um aporte financeiro muito grande para essa temporada e se você comparar, não tinha, comparando com os outros times que não são da primeira divisão do Campeonato Brasileiro que é Ceará e Fortaleza. Aí você imagina comparando com Ceará e Fortaleza. E em dois jogos você conseguir ser eliminado é vexatório. Com certeza. A eliminação para o CRB eu já não acho vexatório. O CRB é um time de segunda divisão, é uma Copa do Nordeste, tem tradição, é só um jogo, entende? Então, só que como já tinha acontecido isso antes aí ficou pesado, ficou difícil. Só que o Ceará já vinha jogando mal na minha visão há algum tempo porque é um time que tem muita dificuldade para fazer gol. Então, um time ele tem que ter jogadores que gostem do gol. Então, quando você pega o meio campo do Ceará você tem um Richardson que é um cara que basicamente só marca. O Fernandes Sobral passou a maior parte do tempo no banco de reservas. Aí colocou o Lucas Claro como volante algumas vezes ali e tudo mais. O Mendoza claramente é um inimigo do gol. Ele tropeça na bola e tudo mais. É um cara que tem vontade e tudo mais. Enfim. O Eric finaliza muito mal. É um cara que dribla muito bem mas finaliza mal. E também a maioria das vezes foi banco. O Lima é aquele sono que a torcida já conhece. Então, algumas vezes tem um lampejo ali de craque mas algum talento com a bola no pé e tudo. Não é um jogador ruim mas enfim. Aí você tem um Vina que é um cara que gosta do gol além da assistência também gosta de chutar bate falta e tudo mais. Você tem um José Roberto que veio e não resolveu o problema do ataque um centroavante que mais participava do jogo do que realmente finalizava então os gols ficavam mais por conta do Kleber que a torcida pega muito no pé inclusive. Eu gosto muito do Kleber tem uma história muito bacana do Barbalha cidade que eu moro mas tem que ser realista o Kleber é um cara para compor o elenco não pode ser o titular absoluto do time do Ceará primeira divisão sul-americana e tudo mais. candidatíssimo o título da Copa do Nordeste ficou aí pelo meio do caminho Pois é e o Fortaleza? Já o Fortaleza inclusive gravei vídeo recentemente sobre isso ele foi muito bem ao mercado ele foi muito bem ao mercado ele viu alguns problemas que o elenco tinha no ano passado e ele soube e supri muito bem então por exemplo ontem o Tinga não jogou e tinha um jogador ali para fazer a mesma função ano passado não tinha esse jogador então foi muito bem nesse sentido o Crispim também não jogou e aí veio o Julinho Capixaba é Juninho ou Julinho? Juninho Juninho Capixaba então o cara que fazia o lado esquerdo tem problemas defensivos mas como você joga com três zagueiros ele faz essa função muito bem de criar para frente mais ou menos ali como o Pikachu faz pela direita então supriu muito bem isso você troca o David que eu peguei muito no pé mas jogou muito bem a última temporada quem me acompanha lá no Telegram sabe que eu peguei muito no pé dele e o Elton Paulista por Renato Kaiser Romero o Moisés que para mim é o melhor não consigo entender o Voivoda excelente técnico ganhando tudo pelo Fortaleza fazendo história no clube mas o Moisés não pode ser banco desse time é o Moisés e mais 10 inclusive cantei a pedra ontem disse que o Moisés ia aprontar e ele aprontou mesmo então você vê que a troca foi qualificada entendeu o Robson é um cara que ontem vacilou até por isso tem muita vontade é um cara que chama de chuta-chuta igual o Bruno Bruno César antigo Bruno César que jogou no Corinthians da onde aparecer ele chuta até por isso ele perde muito os gols quando ele jogou no Curitiba antes dele chegar no Fortaleza ele foi o jogador que mais perdeu os gols no campeonato brasileiro inteiro ano que o Curitiba acho que até caiu se não me engano mas por isso porque ele cria oportunidade porque ele aparece para o jogo então ali você tem várias peças que você pode encaixar então até mesmo o Lucas Lima que fisicamente não entrega tanto consegue jogar porque os outros jogadores tem essa entrega essa entrega física essa entrega tática ao que o treinador pede então assim foi pontuais para resolver os problemas já o Ceará precisava de jogadores pelas pontas precisava de um centroavante agora chegou o Matheus Peixoto mas já precisava antes precisa de um zagueiro porque ali você tem Luiz Otávio e o Messias que são caras mais pesados mais lentos então um jogo que você vai agredir o adversário você vai deixar muitas costas atrás e aí esses jogadores talvez não sejam o melhor agora quando você vai jogar fechadinho os jogadores são bom pela cabeça se impõem fisicamente não depende muito de como é que você vai jogar o jogo isso é uma coisa complicada para os times do Nordeste estou até me estendendo um pouquinho porque assim os times do Nordeste você pega um Fortaleza quando pega uma Copa do Nordeste ele tem que propor o jogo o Ceará tem que propor o jogo o CRB muitas vezes tem que propor o jogo no campeonato que ele joga lá o esporte no campeonato pernambucano e quando ele vai para um campeonato brasileiro ele tem que jogar retraído então são duas maneiras diferentes de jogar e basicamente com o mesmo elenco então isso é uma dificuldade para os times do Nordeste para alguns times assim inclusive o Atlético Goianiense que não é do Nordeste uma vez demitiu técnicas exatamente por isso está ganhando de todo mundo e o presidente disse esse time está muito ofensivo no campeonato brasileiro não vai dar certo não a gente tem que jogar mais na retranca aqui para poder a coisa funcionar então tem essas dificuldades vai chegando aí o Dorival Júnior achei uma excelente escolha do Ceará mas tem que melhorar o elenco para poder tentar alcançar coisas melhores aí no campeonato e coisas melhores para mim é terminar de décimo para cima é que a melhor campanha foi décimo primeiro e ano passado o Ceará fez a melhor campanha e mesmo assim demitiu o treinador porque foi pior que o Fortaleza e já reformulou o elenco vai ter que reformular de novo e isso atrasa então não dá para esperar muita coisa boa do Ceará nessa temporada não é isso a minha expectativa é essa é décimo lugar porque você tem também um campeonato querendo ou não fragilizado de camisas aí você diz não, mas camisa não ganja o jogo talvez não ganhe mas quando você pega um vaso na primeira divisão a capacidade de colher recursos que é futebol é dinheiro quem tem dinheiro forma um bom time até por isso Fortaleza Atlético Paranaense o Bahia mesmo que anos atrás era o melhor time do Nordeste esses times tem um teto porque são times regionais não são times nacionais como é que vai captar mais dinheiro é muito complicado para essas equipes é diferente do Flamengo do São Paulo do Palmeiras do próprio Vasco que vive um momento ruim mas quando se organizar ali tem uma captação financeira gigantesca então se um time desse está na Série A ele tem capacidade ali de contratar jogadores que Ceará Fortaleza Sport quando estava na Série A Atlético Goianiense não tem essa é que é a grande verdade e às vezes até fazem algumas loucuras só que isso cobra caro depois o Bahia vai pagar caro agora algumas contratações de jogadores que não tinham tantas condições assim mais de jogar no time fez contratos longos com jogadores velhos que vai ter que arcar agora dentro de uma segunda divisão onde o orçamento é lá embaixo então assim tem esse teto que os times tem que bater então se o Ceará terminar em décimo eu acho uma excelente campanha para o Ceará vendo agora o campeonato vai acontecer ainda é a mesma coisa o torcedor do Fortaleza não pode dar aquela expectativa de terminar mais uma vez no quarto essa é a realidade fora da curva é quando o time foge ali da média mas o Fortaleza tem condições na minha visão sim de brigar por uma vaga na Copa Libertadores porque eu vejo esses três que eu falei anteriormente Flamengo Palmeiras e Atlético Mineiro São Paulo e Corinthians e o Fluminense São Paulo Corinthians e Fluminense e os demais ali todos têm chance então um desses geralmente derrapa como aconteceu para o São Paulo e com o Grêmio na temporada passada todo mundo pensou que estava lá em cima e não ficou então sobra uma brecha para o Atlético Paranaense para a Fortaleza o outro time que diz ponto durante a competição show de bola então é isso essa foi a participação aqui do Paulo Barreto no PodBet quero agradecer sua presença te entregar alguns presentes esses bonezinhos aqui essa camisa também está escrito até que o All In nos separe tem esse livro aqui também do Marcos Reis que é de Aracajuano escrever esse livro sobre tática no futebol como construir um modelo tático muito bom também depois que acabar o próximo vou ler isso é isso né agradecer sua presença disponibilidade de tempo por trocar ideia aqui comigo com a gente do PodBet espero que a galera tenha curtido fica suas considerações finais o recado que você quer deixar aí para a turma e é isso queria agradecer o Sérgio mais uma vez pelo convite a gente sempre está junto aí em várias oportunidades agradecer a audiência convidar o pessoal para conhecer os meus trabalhos no Telegram no Youtube no Instagram e é isso se vocês precisarem fiquem à vontade para perguntar sempre estou colocando caixinha de perguntas por lá e a minha dica final tenha paciência se você está há muito tempo no mercado e não está conseguindo a lucratividade que você gostaria reveja aquilo que você está fazendo faça um filtro das pessoas que você está seguindo do que você está fazendo que às vezes a grande quantidade de coisas que você faz é exatamente o que anda te atrapalhando então é uma das coisas que eu sempre digo sempre das minhas postagens a gente tem é menos é mais então dá aquela reduzida pensa um pouquinho se as apostas esportivas não te estão dando aquele retorno também vai buscar fora das apostas esportivas esse retorno porque tempo vale muito então se você está dando murro em ponta de faca ali pode ser uma questão importante olha só como eu não sirvo muito para fazer propaganda dizendo para o cara sair das apostas enquanto a gente quer cada vez mais mas não é isso então é isso galera obrigado aí obrigado Sérgio foi muito bom estar com você ele conheceu foi sensacional e vamos ver aí o que a gente faz comentei com o Sérgio aqui que a gente tem um sonho aqui de fazer um evento principalmente no Nordeste que é carente nesse sentido então vamos ver se a gente coloca isso para frente e em breve a gente não se vê presencialmente com toda essa turma com certeza vamos ver então então é isso esse foi o PodBet número 8 com o Paulo Barreto agradecer aos meus patrocinadores 188bet que tem 100% de bônus até 200 reais em seu primeiro depósito o QR Code está aqui na tela abra sua conta agora mesmo e ganhe 20 reais grátis para você apostar basta criar seu cadastro com o QR Code para encher todos os campos e ir lá no campo de mensagem escrever PodBet20 que em 48 horas vai entrar para você e a UpCambion Online também AstroPay é uma das melhores taxas do mercado para você poder comprar vender seus créditos de aposta beleza? valeu!